Foi muito engraçada essa jogada de xadrez 4D aí de seu Jair, que eu vou te falar uma coisa, cara. Ele nomeou a Angelita como reitora da Universidade de Goiás. Muito boa essa, você vai entender. Essa notícia foi sugerida por Anderleu, Lúcio Zatombe e mais um monte de gente aqui. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, olha só, para você entender essa notícia, eu preciso dar algum background antes para você entender como é que é a parada. Então eu vou dar um background primeiro. A notícia, a notícia mesmo é simples. Havia uma lista tríplice para escolher a reitora. É prerrogativa do seu Jair escolher qualquer uma da lista tríplice. Ele escolheu a terceira colocada, que era a Angelita, essa professora que está apresentada aí na imagem. Mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, toda universidade federal, toda universidade pública, ela tem essa ideia, né? Ela tem a chamada autonomia universitária, então ela pode se organizar do jeito que ela achar melhor. O fato é, como que você escolhe o reitor da universidade? Bom, a universidade de alguma forma vai gerar uma lista tríplice, com três nomes, né? De três professores, três pessoas componentes ali do centro acadêmico, lá do meio acadêmico daquela universidade. E o presidente escolhe aquele achar melhor. Pode escolher qualquer uma das três, né? A lista tem uma ordem, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira da lista. Isso não quer dizer necessariamente que seja obrigatório escolher uma coisa ou a outra. Como que as universidades geram essa lista varia também de universidade para universidade. Tem universidade que faz a eleição já com as listas, ou seja, você já vota naquela lista de três nomes que vão ser encaminhadas. Então a lista que ganhar é aqueles três nomes que vão ser encaminhados ao presidente, né? Tem outras que fazem a eleição, e aí é o primeiro candidato da eleição, o segundo candidato da eleição, o terceiro candidato da eleição. Tem algumas também que fazem a eleição só da primeiro nome da lista, e os outros dois nomes são escolhidos depois lá para acompanhar só a lista, porque na época dos governos de esquerda, os governos sempre escolhiam o primeiro, sempre escolhiam o primeiro da lista. Mas a lei é clara, a lei diz que ele pode escolher qualquer uma, qualquer pessoa daquela lista, né? O que que estava acontecendo na Universidade de Goiás? A atual reitora queria que ganhasse a vice-reitora, a Sandrama, acho que é assim que se pronuncia, desculpe se eu pronunciei errado, Sandrama Matias Chaves, que é a vice-reitora, eles queriam que ela ganhasse. Então, o que que eles fizeram? Eu não sei se teve eleição, como é que foi o processo lá, não tá claro, mas o fato é que ela foi a número um da lista, a Sandrama Matias Chaves, que segundo o Metrópolis, que é um jornal esquerdista pra caramba, não é militante de esquerda. Tá, depois dá uma procurada com o nome dela aí na internet, depois você me fala se ela não é militante de esquerda. Mas enfim, aí pra compor a chapa, o que que eles fizeram? Eles pensaram assim, não, poxa, a gente não pode dar chance ao azar, vamos botar duas professoras que são absolutamente esquerdistas na chapa, e que não tem nem pretensão política, não são ligadas ao grupo do poder que tem lá na UFG, na Universidade Federal de Goiás, e botaram então a Angelita Pereira de Lima, que é ligada ao PT, e a Carla Emanuela, que é ligada ao PSOL. Naquela ideia de que, não, o seu Jair vai escolher a Sandrama, porque bem ou mal ela não é ligada a partido nenhum, não tem ligação assim, as outras duas estão ali só pra evitar que ele escolha outro nome, só pode ser ela, coisa e tal. Seu Jair foi lá e fez o quê? Olha só, vamos combinar, é todo mundo esquerdista, ele faria zero diferença ele escolher outra, não ia mudar nada, ele escolheu uma que, no caso, ela justamente não tinha nenhuma intenção de ser reitora, não fez campanha pra ser reitora, nada disso. É uma pessoa que tava lá jogada lá no canto e botaram o nome dela justamente pra ela não ser escolhida, né? Da mesma forma, a outra que tava lá. Aí, o pessoal da esquerda ficou chateado. Dá pra você ver o quanto machucou essa jogada do seu Jair, quanto pelo pessoal da esquerda que tá chateado com isso, né? Olha só a notícia aqui do Brasil, de fato. Bolsonaro intervém na eleição da UFG. Como assim intervém, meu amigo? A eleição, a escolha é dele, ele tem direito de escolher na lista tríplice. Nunca, em momento algum, teve estar claro que quem ganha a eleição vai ser o novo reitor. Tá explicado já bem claramente, ao tempo todo, que, olha, vai escolher um dos três que estão ali na lista, né? E aí tem não sei o que lá, fala que é resquício da ditadura militar e não sei o que lá. Olha só, o fato é, a lei é bem clara nesse sentido, não há nenhuma obrigação de se escolher o primeiro da lista. E tá mais do que claro pra todo mundo que as universidades se tornaram um antro da esquerda. É a forma que seu Jair tá encontrando de tentar combater isso daí. Por quê? Porque ele escolheu essa mulher que não tem qualificação nenhuma pra ser reitora lá da UFG. O que que vai acontecer? O grupo em torno ali, que, lógico, vai se organizar com ela. Ela é amiga das outras ali. Ali é tudo um grupinho ali, não tem essa, né? Então, o que que vai acontecer? Certamente vai se organizar. Mas repara, agora essa mulher tem poder. Ela vai poder exigir. Criou-se uma disputa de forças dentro da universidade, entre forças da esquerda, é verdade. Não tô dizendo que foi alguém da direita, não. Até porque, se algum de vocês já participou de alguma eleição em universidade federal, sabe como é que é o esquema, né? É praticamente impossível um candidato que não seja de extrema, extrema esquerda. A gente não tá falando nem de centro-esquerda. Não ser de esquerda já é impossível. Se não for extrema, extrema esquerda, qualquer outra coisa é impossível numa universidade federal. Mas, pelo menos, o que que ele fez? Ele criou intriga entre os grupos de poder ali. Já tinha um grupo de poder bem estabelecido, agora ele botou ali um outro grupo ali pra brigar com eles. Vai dar confusão, né? E ela pode, em tese, ela pode renunciar, tá? Mas aí que tal a jogada? Se ela renunciar, se ela falar, não, não quero ser reitora por qualquer motivo que seja, não, não volta pra segunda da lista. Ou não tem que escolher de novo na lista. Não, aí o seu Jair pode nomear um interventor na universidade. Pode botar quem ele quiser lá, aí vai ser o interventor dele, porque ela não aceitou ser reitora. Então, agora ela vai ter que aceitar ser reitora. É lógico, o grupo que tá lá no poder vai tentar ajudar ela, vai tentar encaixar ela na estrutura de poder. Mas repara como eles criaram todo um problema ali dentro, né? Criaram toda uma disputa dentro da universidade. Dá pra ver o quanto o pessoal ficou chateado justamente por isso, né? Porque, né, tão chorando pra caramba aí. É muito engraçado mesmo. Tomara. Quem sabe um dia. Eu acho que só quando privatizarem as federais mesmo que isso vai mudar. Virou um refúgio mesmo no pessoal de esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.